fala galera beleza testando esse jogo aqui ó acabei de baixar o outro contra strike é tá cs go não sei se é o jogo é original mas eu estou mostrando pra vocês selecionar o mapa aqui tem as missões e é off line é bem leve o jogo ai joguinho que joguinho que joguinho na zon house ai o gráfico até que bom achei na google play na play store não foi no google no site vou estar deixando o link ok abel dá para trocar de arma não dá oi 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 missão já passei passei de missão pessoal acho que é só só e Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Malta a gente A gente não tem nada Ops, o botão de tucar. O botão de tucar. O botão. O botão de tucar. Tá bem. O botão de tucar. O botão de tucar. Olha o bug. Que mal porco. Olha o bug. Que mal porco. Já estou. Vou deixar a demonstração aí para vocês. E assim pessoal. Vai ir matando os caras. Passando de fase. Não sei se o jogo é. Oficial. Na 3 horas. Tava para lançar um. Um oficial. Beleza pessoal. É nóis. Tamo junto. Curta aí. Da maqui. Da maqui. Cucar aí. Da maqui. Cucar aí. Tchau. 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 Tchau.